Eu me chamo Daniel Martins e sou do Estúdio D e venho aqui para esclarecer mais uma das dúvidas frequentes relacionadas ao aprendizado do Kavak Banjo. Se você está aprendendo ou quer aprender, acompanhe esse vídeo da série Daniel Responde e esclareça a sua dúvida. A pergunta foi, quais são as técnicas mais usadas nos solos e improvisos? Bom, eu tenho um vídeo aqui em meu canal onde eu falo de técnicas bastante utilizadas nos solos e nos improvisos. Então para você que ainda não viu, eu vou reprisar aqui no Daniel Responde. Então assista agora esse vídeo. Você em algum momento de suas pesquisas sobre Kavakko já ouviu falar sobre arpejos, sweeper, hammer-on, pull-off e ligados. E sempre ficou com aquela dúvida do que significavam essas palavras. E também de como isso é utilizado em seu instrumento. Neste vídeo vou esclarecer essas suas dúvidas. Mas atenção, essas técnicas são para quem já toca nível avançado. Primeiramente você deve saber que esses nomes são dados a técnicas que você aplica no seu instrumento. E essas são técnicas usadas em guitarras e foram adaptadas para serem usadas também no Kavakko. Agora eu vou falar de cada uma dessas técnicas e vou mostrar o som reproduzido de cada uma delas. Arpejos são movimentos onde você toca nota por nota do seu acorde. Podendo ser de cima para baixo. De baixo para cima. Ou em qualquer ordem das notas. Sweeper. Ele faz parte do arpejo. É quando você paleta várias notas ao mesmo tempo. Veja um exemplo. Hammer-on. É um movimento que chamamos de martelar. Onde aproveitamos a vibração da nota tocada anteriormente. Veja. Você bate na nota desejada e vem com o outro dedo e faz esse movimento. Que chamamos de martelar. Você martela e tira. Bate o dedo e tira na nota. Ele reproduz esse som. E este conjunto de movimentos que estamos fazendo aqui. De bater uma nota e martelar com o outro dedo. É chamado de ligados. Ligado é esse movimento de bater uma nota e martelar uma outra com o dedo. Então a martelada se chama hammer-on. E estes movimentos juntos chamam-se ligados. Pull-off. É quando você puxa a corda com o mesmo dedo que você a comprime. Veja. Você bate a corda na nota desejada. E puxa com o próprio dedo. Dando esse efeito. Bom, agora você já conhece as técnicas utilizadas para solos e improvisos, não é? Peço a gentileza que clique no botão gostei. E se inscreva nesse canal. Assim você estará me incentivando a gravar vídeos toda semana como este. Para esclarecer a sua dúvida e a de muitos que estão aprendendo Kavak Banjo. Assista outros vídeos neste meu canal. Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo com a sua dúvida. Para que eu possa esclarecer em um próximo vídeo da série Daniel Responde. E se você quer conhecer ou adquirir os meus cursos de Kavak Banjo. ou as minhas revistas de música cifrada. Leia a descrição abaixo desse vídeo. Me siga também nas redes sociais para entrar em contato diretamente comigo. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.